Vaquerama, as primeiras senhas aí do Don Juan, do Jack O Zero cortou, viu? Zero cortou, o do Don Juan no terceiro boi, não foi? No terceiro boi, o boi freou e caiu pela garupa Acontece, vaquejada é isso E no Jack o boi veio entrando nele, um boi difícil Não sei como aquele boi caiu Não sei não, como foi não Só no ponto... Não caiu pra ponto não, mas caiu o quarto boi Mas aí perdemos no boi de bater Mas vamos fazer o seguinte A gente está fazendo a próxima senha aí do Jack Vamos ver o que é que dá E o Don Juan só a próxima semana na Bahia Show Então aí vai ter outra oportunidade pro Jack Bateu Nunca Eu mandei fazer Bota no Jack, hein? Pra arriscar É o vivadeiro Faça lá e paga a minha Vamos pra história Guiguigu no Aras Felipe Bebo que nem uma cabra dentro do assaveiro Eu amarrei ele Amarrei ele lá Como é que a cabra dormindo é nessa vez? Todo raganhado As pernas na porta aberta O volante, os braços Nenhuma área de ventilação É uma ponta bem escrota Aí eu peguei os cordão de pé Amarrei a perna dele na porta Os braços dele no volante O braço dele no volante E a outra perna embaixo Quando ele foi, se acordou todo amarrado E eu tirei as fotos E mostrei pra galera ainda Aí perguntei a ele Como é que dá uma amarrada Eu não dormi amarrado não Eu não dormi amarrado não Eu dormi sozinho Amarrado Amarrado Tirei as fotos Amarrei a perna dele ainda E perguntei a ele Não dormi amarrado não Eu digo que é esse aqui Que dormi amarrado Aí mandei pra Coco Coco disse Rapaz, tá desse jeito que tá Os cachorros lambeu a boca Aí eu falei Não, vou dormir normal O ar ligado Aí ele chegou com o celular Diga essa foto aqui Ganha muito, ganha muito Ganha muito, não chega amarrado Aí, aí, aí eu falei Apaguei meu não Foi grave Tem essas fotos ainda Já foi Já dá muito de bola A gente vai ficar contando só as prazeres Para e para os bastidores Dá uma queijada Ô, tô dizendo aqui Tô com o Fein Loctur porque se tirou o óculos Você não enxerga a camada? Não, não enxerga Eu sou ruim de vista só de onde? Tô falando a Fein Loctur Que toda a vida Eu brigava quando o pessoal falava do tamanho do Jack Era o príncipe das oquejadas O príncipe das oquejadas Uma vez ele chamando Ele tá a baianinha Ele disse Vem o pequenininho do coração gigante O Carralo estourou Isso é conhecido, Carralo disse Na hora da disputa Foi Vem da pinta Segura, segura, segura Segura E ele morreu Pequenininho do coração gigante Quem botou o apelite? É você E estourou depois disso aí Diga aí Ó Você merece Vai estar no documentário da gente, né? Você merece Seu cavalo merece Todo esse apreensão que a galera no Brasil inteiro tem pelo seu cavalo Já já tem surpresa Junto o último agradável Porque você é um ser humano bom Você é um cara bom E você merece Seu cavalo é muito verdade Obrigado, mano Obrigado E Deus vai continuar abençoando Amém E os filhos do Jack Holland E vão ser fenômenos igual os filhos do Holland Jack Amém Amém Valeu Já partiu desse vídeo Documentário já Vem falar aqui patrocínio Patrocínio Como é apoio, né? Patrocínio E também tem um povo Ó Tchau, moleque Tchau, moleque Tchau, moleque Tchau, moleque Tchau, moleque Tchau, moleque Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Quem tá sem querer correr bom Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Tá ouvindo, hein? Tá ouvindo Negócio bom, hein? Vai correr no Jack Holland Meu filho da tremenda Nunca Ó, Binoé Esse homem vai bater acerto Ele desmoralizar por aí Desmoralizar eu não vou não, Fabinho Antes de voltar no cavalo Eu vou falar o seguinte Não sou vaqueiro Sou locutor Mentira Você é vaqueiro Não, sou não Mentira Sou locutor Agora é o seguinte Eu não vou falar Que eu vou fazer Que eu vou dar um choco Vou dar um espetáculo Eu não venho pegando Pé no chão nada Acerta a batida Eu sou pé no chão Eu sou pé no chão Acerta a batida Eu sou pé no chão Mas só o mesmo tempo otimista Você corre ou narra Eu vou narrar É o maior prazer Aí Vem pé em locutor Montando o Jack Holland Pera aí Pera aí É o seguinte Pera aí Pera aí Pera aí Volta lá É o seguinte Eu vou fazer a minha locução Eu vou fazer a minha locução Eu correndo em Jack Holland E aí você vai ver Como é que vai ficar aí Eu narrando e eu correndo Curtiu Aí Vem pé em locutor Na pista agora Ele montou um pequeninho Do coração gigante Aí ele assim Pera aí O locutor Aí montando o Jack Holland Na ponta do protetor Passa a volta e vem E aí Olha o seu jeep aí Pra fazer valer Segura Valeu Valeu Curte aí galera Compartilha Vocês só vão assistir Esse vídeo depois Depois vocês vão saber Como foi que ele botou pra morrer Vem se inscrever no canal Vem se inscrever no canal Eu sou juiz aqui Eu sou juiz Rapaz Aqui não tá bom normal não Ei Vá cabra Ei Que banda é essa aí Nézinho Essa aqui É Cabeçou do Marazú Pessoal Depois você rebaixa aí Que você vem O pai rebaixa é o crango Ó O cara é parceiro E vai estourar o Zóquerreira Cabeçou do Marazú Vai Deus aí É É Ó Vou fazer com o Ney Nevinho No meu olho Vai galera Como é que vai ficar assim Agora eu com a Eu com a baiva dessa Ó Gravou? Tá valendo? Eu Assim eu vou fazer 10 anos De criação do NC Ranch Proximo ano E sou menino E sou menino Né Aí hoje eu tô aqui do lado Isso vai atrapalhar quem está ao vivo, não corte não, aí estou do lado hoje desse cabo aqui, que... Não, mas você vem de vaquejada, e foi um cara que eu conheci no Lucena, e eu disse bem assim, o cavalo é esse? Ele disse, o Kid, e eu vi a mansão no tempo do Jack com o Zé Augusto Filuxo, entendeu? E lá todo mundo que montava no cavalo, tanto fé, como qualquer outro, tremia, ele montava, botava o bui, aí fazia assim, Cê viu, cê viu, e vinha filmar, frio, parecia que estava correndo no Quintal de Cazia, Paratuba, então é um cara que eu quero levar pro... O resto da vida assim, vou fazer dez anos de criação agora, e ele também... Eu espero que faça muito mais tempo. Não, com fé em Deus, amor. Graças a Deus essa semana ganhei mais uma cobertura do Jack, né? Vai ter dois filhos. Vai ter dois filhos. É, uma você me deu no Lucena, a outra você me deu no Sorteiro. Uma eu dei no Lucena, olha, eu disse bem assim, olha, o que você me falou no Lucena, no meio de cachaça, Porque a gente estava no meio de cachaça e eu gosto de ouvir essas coisas. O que a gente vem, absorve. Porque eu sou tipo Bob Esponja, né? Eu absorvo as coisas boas. É, é. E aqui a gente não está para cortar nada, não. Ele veio fazendo... Olha, a gente veio fazer os batidores, deu uma dor de barriga, ele disse, não corta não, Fala no banheiro, ele filmou, vamos lá. E esse cara aqui, ele me fala cada coisa que é muito interessante. E hoje, o Jack... Ah, é um fenômeno, um fenômeno, é, perde muito e bateu. Dá dor de cabeça, dá. Eu não gosto de perder. Ninguém gosta, ninguém gosta. Não gosta. Pelo menos bater a senha é uma obrigação. Tem jeito que vem... Eu vi aqui o cara diz, rapaz, aquele caminhãozinho ali, o cara vem e nunca bateu uma senha. Nunca bateu uma senha, mas rodou o ano todo o caminhãozinho ali. Eu vi, eu vi. Mas ele vem, arma o camarote dele, bota os dois cavalinhos amarrados, então vaquejado é uma paixão. E a gente tem um cavalo bom. E gosto de ver esse pessoal. Eu gosto demais da dupla, é, Fé e Ricardo Cruz. Que eles são entrosados e são coroas. Entendeu? É que fez aí, fez a formagem da câmara, né? Foi. E perdeu um boi ali, entrando e tal. Aí faz puta que pariu. Eu saí puto, né? Eu saí puto, sabe? Mas ele já disse. Romário já perdeu um pênalti. A gente perdeu a seleção por quê? Uma copa. Ele só falou isso. Então, todo craque tem seu dinheiro. Um dia ele vai ratar. E hoje a ratada não foi do cavalo só. A ratada foi hoje da sinfonia. E um dia... Por uma besteira, perdeu porra. E um dia o craque faz o show, né? Não. O craque faz a diferença toda hora. O craque, ele muda o jogo como ele perde o jogo. É assim? É assim? A gente está torcendo o Flamengo e pega essas porra, né? Gabigol mudou o jogo e muda o jogo. 2 minutos. O maior exemplo que teve. Olha. Eu estou ouvindo hoje um caba que antigamente eu dizia bem assim. Eu vou ser criador. Eu vou ser criador. Se quiser alguns quiluxos. Seu gordo. Você tem que ir por bolão primeiro, viu? E eu escuto o cara que corre no bolão e corre no Lucena. Aí vem com o troféu e a gente vibra ele sem se tremer. Rachei no Lucena. Sem se tremer. Vai se merecer. Verdade. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.